B A B com A forma BÁ L A Forma sílaba LÁ BÁ LÁ G A G com A forma sílaba GÁ T O Forma sílaba TÔ GÁ TÔ B O Forma sílaba BÔ L O L O Forma sílaba LÔ BOLO Boa tarde, turma! Tudo bem? Hoje é terça-feira, Jardim 2. E nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com a nossa atividade daquela postura que a Tjaque mandou para vocês, né? Com essa folha aqui, onde nós temos a imagem, né? Do dinossauro. Então, primeiro, vamos registrar a data do dia de hoje. Então, hoje é terça-feira, dia 18. Como que eu escrevo o número 18? É o número 1 e o número 8, 18. O mês é o mês de agosto, né? Que é o mês do número 8. E o ano é o ano 2020. Então, vamos fazer juntos, né? Essa atividade? Olha só, aqui nessa atividade, nós vamos estar juntando as sílabas e formando palavras. Vamos lá, então? Então, olha só, Jardim 2. Nós temos aqui esses corações, né? E dentro de cada coração tem uma sílaba, né? Até então, nós estávamos formando sílabas e agora nós vamos juntar essas sílabas e formar palavras, né? Então, olha só, essa primeira palavra aqui. Então, a primeira sílaba tem a letra P e a letra E. P, E, forma a sílaba P. A segunda sílaba D, I, forma a sílaba DI. D, O, forma a sílaba DO. Então, qual que é a palavra que eu tenho aqui? Pedido. Aqui, nesse coração, no primeiro, eu tenho a letra D e a letra A, que forma a sílaba DA. M, A, que forma a sílaba MA. DAMA. Esse A tem um som diferente, olha só. DAMA. Aqui, nós temos a sílaba D, O, que forma DO. C, E, forma a sílaba C. DO, C. Aqui, DE, forma a sílaba D. DE, O, forma a sílaba DO. DEDO. Aqui, nós temos um nome, é o nome de uma pessoa. E olha só como nós temos uma sílaba diferente. Olha, nós temos uma sílaba apenas com a letra A. E a outra sílaba tem três letrinhas. Então, olha só. A. Essa sílaba que tem a letra D, a letra A com o acento e a letra O, é a sílaba DÃO. Porque o A, ele tem esse acento em cima, então ele tem um som diferente, né? Então, essa palavra é a palavra A, DÃO. A, DÃO. A, DÃO. Então, D, A, O, com um T ali em cima, forma a sílaba DÃO. A, DÃO. E olha só essa palavra. Essa palavra é bem grande, né, Jardim 2? Olha só. Tem a primeira sílaba, que tem a letra D e a letra I. Então, é a sílaba DI. Aqui, N, O, S. Então, N, O, forma N, O, com o S no final, forma NOS. DI, NOS. Aqui, S, A, U. S, A, forma a sílaba SA. Então, SA, U. R, O, forma a sílaba ROU. DINOSAURO. Olha essa palavrinha aqui. Essa primeira sílaba, né, tem a letra D e a letra I. DI. E essa outra sílaba tem só a letra A. DIA. Olha só. DI, DI. E aqui a sílaba A. DIA. Agora, nós vamos para essa palavra. Essa palavra aqui é um nome, né? Olha só. A primeira sílaba tem a letra D e a letra A. Então, forma a sílaba DA. NI, forma a sílaba MI. Aqui nós temos a sílaba E. E aqui, L e A, LA. D, MI, ELA. D, MI, ELA. Essa outra palavra começa com a letra I. E agora aqui, D, A, forma a sílaba DA. D, E, forma a sílaba DE. I, DA, DE. VI, E, N, O, NO. DI, VI, NO. Aqui, ó, essa última palavra, Jardim 2 Então, aqui tem a sílaba DI, né, que forma DI A, aqui nós temos a sílaba MAN Então, olha só, MA forma MA, mas tem o N no final Então, é MAN, né, porque o N tem esse som de M Então, MAN E a última sílaba TE E, TE, DI, A, MÃO, TE Muito bem! Então, a Tijac fez com vocês ali a junção dessas sílabas E aí, nesse espaço indicado embaixo das palavras Vocês vão estar juntando as sílabas e escrevendo essa palavra, tá? Eu vou amar receber videozinho de vocês Mostrando a junção dessas sílabas, ok? Essa foi a nossa primeira aula de hoje, Jardim 2 Um grande beijo E até a segunda aula E aí, ó, tá?